Vamos dar uma filmada aqui na cozinha, refetório, quer dizer, não vem a comida de lá, né, tem um negócio. Vou dentro, aí, ó, dentro tem uma. Então, alimento e tal. Então, faz um alimento que não tá funcionando. Mescal aí, tal, água. Esse é o alojamento. Deixa eu vir aqui. Olha o alojamento ali desse pinhão. Aqui, ó, corredor. Agora eu vou aqui onde eu tô. Alojamento 16. Alojamento 16. Tá vendo? Uma bagunça, ó aí. Só pinhão. Ah, onde eu vou dormir. Sonho da beliche. As malinhas ali. Então, guarda a roupinha aqui, ó. Pra você guardar as roupas e tal. É isso aí, galera. Vou até ver o que é que tem aqui dentro. O que é que tem aqui dentro? Ó, tem as malas do pinhão. Vou ver esse botoninho aqui também. Cara, não sei. Vamos abrir esse botoninho aqui pra gente ver, né? Eu acho que não abre. Eu acho que quem tem adornos desse armário aqui, eu acho que levou, ó. Deve ter levado, ó. Significa que ele não quer que ninguém entre. Aqui tem o saboninho aqui, não sei de quem é, desse pinhão. Passa dental. Vamos aliviar agora o banheiro. Bom, esse aqui é o banheiro. Pias. Um tanquinho pra lavar roupa. Pinha lavar roupa. Tanque de lavado. Tá vendo? Não é quanto tanque é isso. Tá vendo? Banheiro bom. Aqui. Não tem homem nenhum aqui. Ali é o mictório. Aqui, a cervejinha quente. Tomei banho. Conferir. O pé engenho que fica ali. Já acabou, né? Fica ali. Então é isso, gente. Esse aqui é o alojamento aqui da CLC. Agrícola. Beleza? Tchau. Um abraço. Um abraço.